Mas a Cecília é famosa, né? É mulher sobre outra celebridade. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, né? Tá bom, tá. Bom, eu quero saber se você aí de casa se lembra de quando a gente falou aqui sobre a casa que o Ferrugem teria comprado. Eu digo teria porque foi o Jornal Extra que noticiou. Isso. O mesmo jornal, inclusive, que jurou de pé juntos que a Anitta tinha comprado uma mansão com deck, com cascata e tudo mais, né? Bom, quanto ao Ferrugem, eles acertaram sim, tá? Mas erraram o preço. A mansão no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio, na verdade, custou mais de 4 milhões de reais. E o pagodeiro só não disse quanto. Não sabemos quanto mais de 4 milhões, né? Mais de 4 milhões. E numa entrevista ele brincou que vai ter que fazer muitos shows para recuperar o valor investido. E apenas para a gente relembrar, esse imóvel fica num condomínio fechado e tem muitas árvores no quintal. Tem piscina, seis quartos, cinema. A casa tem quase 600 metros quadrados num terreno de mais de mil metros quadrados. É gigante lá, gente, muito bonito. O Ferrugem e a esposa estão realmente fazendo uma obra gigantesca. E ainda vai demorar para acabar. Então foi falado lá que o valor seria de 4 milhões de reais, mas deve ser bem mais do que isso. Ah, pelo tamanho da casa. Não falaram o preço, mas eu acho que deve ser mais do que isso. Pelas fotos que a gente está mostrando em uma casa de 600 metros, num terreno de mil metros, há mais de 4 milhões com certeza, né? Agora é trabalhar para pagar conta aí, né, Ferrugem? É isso. Mostrar música para a gente. Sendo gente como a gente, né? É muito pagode daqui para frente, muito show se Deus quiser. E vamos lá, vai na fé. É isso aí. É isso aí. Oh, oh.